E a música que vai acontecer, nós estamos aqui em Aruíra, no primeiro jogo do campeonato da estreia de Serra Branco e a delegatória do jogador Braz fez uma defesa belíssima aqui, não evitou a derrota para Aruíra, Aruíra saiu recém desse jogo por 1 a 0 e acabou assim 1 para Aruíra e 0 para Serra Branco e nós estávamos em goleiro. O que é que passou pela sua cabeça do último jogo que você veio aqui, vocês que tomaram 10 e o Bababa que estava por aí, o converseiro aí, o que é que acontece, o que passou pela sua cabeça, o que quando você chegou no campo aqui, que você não tinha vindo mais aqui, daqueles 10 que você tomou aqui em Amistoso? É, o Amistoso, o time dele estava se preparando para o campeonato, o time dele não era só a base, aí deram uma olhada, nós de 10 a 0, mas hoje o time nós estava bem reforçado, o time dele também era bom, mas perdemos o jogo porque eu dei uma falha, mas consegui me recuperar, fiz bem as defesas também. Ô Braz, se você não fizesse aquelas defesas que você fez no jogo, poderia ter seguido quanto esse jogo para a equipe de Aruíra? É, eu fiz umas duas defesas, o cara clara, eram uns três, mas o time de nós também mereceu a vitória também, batalhou, fiquem uma bola na atrasa, mas é assim mesmo, vamos ver se não é outro jogo. Ô Braz, mesmo que você perdeu esse jogo por na zero, um para a casa no mar, você está confiante dessa equipe que entrou hoje, logo na esquerda do campeonato? Estou confiante porque é jogo de ida e volta, perdemos o primeiro, mas joga lá ainda, tem que ganhar a dele também, e fazer o resultado em casa, que é o principal. Hoje a torcida de Serra Branca, o Futebol Clube, veio em massa e apoiou muito a equipe, o que é que você promete para a equipe, para a torcida de Serra Branca no próximo jogo? No próximo jogo nós vamos ganhar, com certeza, se Deus quiser, vamos para cima do outro time lá para fazer a vitória. Isso aí você acabou de ouvir a palavra do herói, o goleiro Braz, da equipe de Serra Branca. O Futebol Clube fez umas vezes uma defesa assim, evitando que Serra Branca saia com a derrota maior, mas saiu só com a derrota. O 1x0 está de boa também, essa derrota? É, merecia um empate, mas derríamos um golzinho no comecinho do jogo, né? Aí ficou difícil de ir para cima, porque se fecharam atrás, ficaram só no contra-ataque. Mas deixou o tempo de bola na trave, o goleiro fez umas defesas espetacular também. É isso aí, você acabou de ouvir a palavra do goleiro Braz, a equipe de Serra Branca acabou de padrão e promete vencer o próximo jogo, o segundo jogo, que é dentro de casa, pelo Campeonato Mundial de Monteira, a Copa da Tuxa.